Oi, gente, tudo bem? Vamos começar nossa aula. Eu cortei aqui o desenho de referência para fazer de molde, para riscar o rostinho dela. Essa cabeça já está bem seca, eu deixei secando ela bem para a gente poder riscar. Essa referência eu imprimi com 10 centímetros, porque a cabeça já secou, já está no tamanho certinho, então eu já posso imprimir a minha referência com 10 centímetros também. Vou riscar o lugar onde vai ser colocada a máscara, para quando a gente for colocar a máscara de biscuit, ficar no lugar certinho. Eu vou usar o mesmo molde para riscar na massinha, é só você riscar com uma agulha bem fininha. Alisa bem para tirar as imperfeições e é só colar em cima daquele risco que a gente fez. Eu não passo cola, tá? Eu passo só um pouquinho de água para umedecer a cabeça e aí eu coloco a massinha por cima, porque se eu passar cola e precisar tirar, eu vou estragar toda a minha cabeça. E passando água, se precisar tirar, não vai estragar. Depois que eu coloquei a máscara, eu vou alisar na cabeça esse restante de massa, deixar bem lisinho, porque ainda vai vir um outro pedaço de massa aqui para cobrir a parte de trás. Então, não pode ter nenhum volume maior, deixa bem retinho e alisa. Aí você vem com um pedaço de massa preta e termina de encapar a cabeça na parte de trás. Alisa bem essa emenda para não aparecer que foi emendado aí. Só passar água e alisar com o dedo e com o pincel de borracha. Para fazer a orelha, eu usei um grama de massa para cada orelhinho. Vou encaixar bem no meio da cabeça dela e vou emendar. Agora, a gente já pode começar a fazer as marcações. Eu peguei uma faquinha bem reta, com a lâmina bem retinha e vou fazendo as marcações. Cuidado para não passar um risco em cima do outro. Faz um do ladinho do outro, bem certinho. E se você errar, você pega o seu pincel de borracha, molha na água, passa em cima e alisa, que dá para a gente arrumar, tá bom? Vai dando uma olhadinha na referência para ver se está ficando igualzinho. Faz esses riscos a cabeça inteira dela. E depois, com uma faquinha mais fininha, você faz os outros riscos na horizontal. Vai fazendo meio arredondado, para ele ficar parecendo uma textura mais ou menos igual à referência. Agora, a gente já pode começar a fazer o corpo. O corpo é igual eu tenho aqui nas outras aulas ensinando. A única coisa é que eu usei um pouquinho mais de massa. Aqui tem 5 gramas de massa. Como o corpo dela já vai ser a roupa, a gente precisa fazer um pouquinho maior, para quando secar não diminuir tanto. E como o corpo dela é um corpo feminino, a gente tem que marcar bem a cintura e marcar também o bumbum. Aqui no canal tem uma aula ensinando como faz o corpo feminino das bonequinhas. Dá uma olhadinha lá, se você tiver alguma dúvida. Agora, com duas bolinhas de meio centímetro, eu medi na régua, você vai fazer o seio dela. Vai colocar as duas bolinhas e vai emendar bem. Não pode ficar aparecendo essa emenda, tá? E você passa água e alisa bem para não aparecer. E depois, a gente olha na referência que ela tem umas marcações nessa roupa. Então, você pega a faquinha e faz essas marcações. Marca bem, porque quando ela secar, ela diminui e aí ela vai perdendo essa marcação. Então, deixa bem marcadinho. Na parte de baixo do corpo, já deixa modelado aonde vai ser encaixado a perna. É só dar uma apertadinha assim nos dois cantos, para ficar um pouco mais afundado esse lado. Para fazer a perna, eu estou usando 3 gramas de massa. Vou medir na referência e vou deixar do tamanho. Aí você já modela o pezinho e modela também a parte de trás da perna, marcando bem a panturrilha. Eu vou colocar aqui em cima da referência e vou marcar a altura onde vai ser a bota. E já vou marcar para colocar depois certinho. E também já vou fazer as marcações que ela tem na calça. Uma coisa muito importante que vocês têm que fazer é deixar o corpinho secando antes de fazer qualquer outra coisa. Deixe o corpo secando de um dia para o outro. Só depois que você começa a fazer a modelagem das outras coisas. Para fazer a bota, eu estou usando 1 grama de massa. Na parte de baixo, vou modelar. Bem arredondado. 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 Peguei aqui meio centímetro de massinha, uma bolinha com meio centímetro, para fazer o salto. Aí, é só emendar com um solado, deixar tudo bem lisinho. Passa água, se você precisar, para poder unir essas duas partes, o salto com o solado. Para fazer a parte de cima da bota, eu peguei mais um pedacinho de massa e vou colocar na altura que a gente tinha marcado. Depois, é só unir com a parte de baixo da bota. Assim que eu terminar de fazer as duas botas, vou esperar secar um pouco e já posso colocar o arame. A gente vai fazer agora um detalhe que ela tem na roupa. Eu peguei aqui cinco rolinhos bem fininhos de massinha preta e vou colar bem em cima da bota. Você dá uma olhadinha no desenho de referência. Eu já fiz as duas botinhas, já deixei secando mais um pouco, porque se a gente ficar pegando na modelagem que a gente fez, enquanto está molhada, a gente vai estragar. Sempre faz e deixa secar. Passei cola e já vou colar essa perna junto com o corpo. Estou usando um pedacinho de massa para poder fazer a emenda. Você coloca a massinha e alisa com um pincel de borracha para poder fazer a emenda. Faço a mesma coisa com a outra perninha. Aí você já coloca na posição que ela vai ficar e emenda. Para fazer o bumbum dela, eu peguei uma bolinha com meio centímetro e vou emendar aqui na parte de trás. Alisa bem para não aparecer essa emenda. Agora é só deixar secar bem antes de continuar fazendo a outra parte. Eu peguei aqui uma tirinha bem fina de massinha e vou fazer um acessório que ela tem na roupa. Vou fazer isso nas duas perninhas dela. Dá uma olhadinha no desenho de referência para você ver como é. Eu fiz um rolinho bem fininho de massinha cinza e vou colar aqui no macacão dela para fazer que é o zíper. E para fazer o cinto, eu peguei uma fitinha com 3 milímetros de largura. E vou colar na cintura dela. Música E assim ficou pronto. Aqui na parte de cima do macacão dela, ela tem também um acessório. Eu peguei uma fitinha bem fininha, uns 2 milímetros de largura, e vou colocar aqui. Para fazer o braço, eu medi na referência o tamanho. Eu estou usando 1,8 gramas de massinha. Eu já vou modelar na posição que ela vai ficar na referência. Uma mão ela vai ficar na cintura e a outra ela vai ficar reta. E assim ficou pronto. Fiz aqui duas marcações, que é um detalhe que ela tem na roupa. Você deixa secar esse bracinho bem antes de colar no corpo. Para fazer esse acessório que ela tem na mão, um laço, né? Eu fiz um rolinho, medindo 15 centímetros. Fiz umas marcações e enrolei. E deixei secar, porque depois eu vou colar na mão dela. No braço dela, também tem o mesmo detalhe que eu fiz na calça, com aqueles rolinhos bem fininhos. Então, você vai colocar 5 rolinhos, bem na parte do cotovelo dela. E depois, no pulso, você vai fazer uma fitinha bem fininha e vai colar também. E depois, no pulso, você vai fazer uma fitinha bem fininha. Faça esses detalhes nos dois braços. Depois, é só colar no corpinho. Colocar um pedacinho de massa para poder emendar o braço com a roupa. E alisar com água. E depois, é só colar no corpinho. E depois, não põe o pedacinho de massa para poder emendar o braço. E depois, é só colar no corpinho. Eu estou passando um verniz aqui, um esmalte, na parte do punho, no cinto, para ficar um pouco mais brilhante. Eu colei aqui o acessório no braço dela e vou deixar secar. Eu gosto de deixar secar esse corpinho pelo menos uns três dias. O corpinho e a cabeça separado antes de colar. Olha, vou mostrar para vocês como ele ficou. Agora é só passar cola e encaixar o corpinho na cabeça. Esse desenho aqui que eu fiz da sobrancelha, você olha na referência para fazer igual. E aproveita e passa o verniz também no olhinho dela. Ela fica de pé, eu fiz a parte de baixo do pezinho bem retinha, nem está precisando colocar a base. Espero que vocês tenham gostado desse personagem e eu te vejo na próxima aula.